40% dos acidentes tem entre os envolvidos um condutor não habilitado. É o que constatou o levantamento da AGTRAN. Até julho deste ano foram registrados 3.282 acidentes nas ruas de Campo Grande. Destes, 1.313 não tinham CNH. Quando um condutor é pego em desrespeito às leis de trânsito, o veículo vem parar no pátio do DETRAN. Dos mais de 1.600 veículos que aqui estão, 1.300 são motos. Elas representam 50% das apreensões só no mês de julho. Metade acaba ficando por aqui, porque o custo da liberação costuma ser próximo do valor de uma nova moto, quando não é maior. Pelo mesmo motivo, o financeiro, muita gente encara o trânsito sem habilitação. O preço da retirar a carteira e também a facilidade de compra de motos, principalmente as motos mais antigas e em piores estados. Tem motos aí que você compra por 800, 900 reais usadas e eles saem. E motos também, motos é modo de dizer, é um veículo com motor, mas sem iluminação, sem freio e fatalmente se envolve acidente. Patrícia acabou de fazer 18 anos. Ela está no meio do processo para tirar a CNH de carro e moto. É sobre duas rodas que a jovem pretende se deslocar de casa para o trabalho. O instrutor ensina tudo para a gente, o que fazer com a seta, marcha, essas coisas assim, curva. O motorista imprudente não dá seta, acaba fazendo com que ocorra o acidente. O motorista imprudente não dá seta, acaba fazendo com que ocorra o acidente.